Tá sendo bem massa a turnê, né cara, a nossa passagem lá em São Carlos Passando o filme lá no Cineclube em Água Vermelha, distrito rural Uma atividade aí que começou com massa coletiva e a prefeitura aí cuida Bem da hora, vê que o molecada já fortaleceu o conceito, né, a linguagem Assistiu o filme Fortaleceu até demais, aí sofreu um bullying lá João Guilherme Perucci, depois de São Carlos, ficou meio sentido aí Um menino chamado Michel fez um processo de bullying Como falei, ser produtor do filme? Ah, foi muito trabalhoso, viu, foi legal Ô, ô, é muito fácil Vai na mão de ser preguiçoso É verdade, eu preciso parar de ser preguiçoso, eu acho que foi muito fácil, né Você foi o produtor do seu filme? Quem foi o produtor do seu filme? Dudu Dudu, ele achou fácil? Aham Ah, então é fácil Viu, você? Ah, eu achei fácil também Mentira, você acabou de falar? Foi difícil Nem vem que não tem Nem vem que não tem Nem vem Vem que não tem, não Você falou uma coisa, depois você fala outra Não, é verdade Não, foi difícil Ah, não Não, é verdade É porque ele me impressionou, né, então Eu tive que falar que era fácil também É o bullying O bullying do Michel O talismã O talismã Vocês não vão pegar Olé Até lugar O que a gente fez também teve um monte de criançada, são igual vocês, que eles nunca tinham feito cinema nem nada E 67 pessoas desse jeito, que nunca fez nada, aparecem no filme Então vocês vão ver aí, ó Um monte de crianças igual vocês, fazendo cinema E aí depois do filme a gente pode conversar um pouquinho, se vocês quiserem Beleza? Que grande E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ele chegou a olhar só. Michel contra o muro. Espera aí, deixa eu entrevistar o muro agora. O que você achou do seu papel de muro? Muito fácil. Espera aí, porra comigo. Não. Bem-vindo ao meu Contra o muro. Meu nome é Michel, eu sou ator. E eu fiz um filme que vai passar hoje. Delírios. Talismã. Talismã. O que mais? Outro eu não lembro.